Alô galera, muito bom dia, daqui a pouquinho está no ar aqui na nova time UBFM, o nosso Interferência, toda a galera já está por aqui fazendo a festa e o nosso canal do YouTube é o partido de hoje. Umas palavrinhas aí, meu amigo Osriel, Luna. Pegada de movimento, aqui não tem referência. Jota Oliveira. Beleza galera, pode estar recebendo aqui no Facebook, não tem referência. E comendo também de Belém Correia, eu vou gostar aí no YouTube. Com a informação, a divulgação, o lugar da criação vai ser um Belém. Atenção senhores unites, já são 10 horas e está no ar uma interferência. Então, vai começar a ir da gente. Eu não sou um cachorro, não. Se você... É aí não. É para ir, para ir, para ir. É para ir, para ir, para ir. É aí também não. É aí, é aí, agora é isso aí, deixa aí, deixa aí, deixa, 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 deixa. Ata aí, apagadentor. Na torta, acabou isso. Muito bom dia, são 10 horas, 2 minutos. A partir de agora, está no ar o nosso segundo inter-referência do ano. No ano. Que que é isso, rapaz? Entrando aqui o nosso cordial, bom dia a toda a família inter-referência. Bom dia, o Geruna, bom dia, meu querido, o Geruna. E aí, meu querido, o Jota Oliveira e Gilberto. Bom dia, galera. Bom dia. Mas eu gostei, sim, não sei, viu? E aí, pessoal, a expectativa para hoje é o segundo domingo do ano. E aí, beleza, é o programa mais divertido, mais inteligente, mais irreverente. E aqui você liga e participa, vai concorrer também ao frente e surpresa hoje aqui com a nossa inter-referência. O Geruna, tranquilo, viu? Muito bom dia, Lucas, está este mundo. Bom dia a todos os ouvintes da obra de Boa Fio, 96.9. Está começando o Tchum, programa em UF. Está começando, tá começando. Está igual agora aquele... O Tecna, Boa Fio. Não é, rapaz. O Tecna, Boa Fio. O Tecna, Boa Fio. Rapaz do céu. Joel Santana. Como é? O Joel Santana. O Joel Santana está começando também, mas ele faz o trabalho do Brasil. Ah, está começando o Tchum, que Tchum. Você quer que eu quero Tchum? Eu quero Tchum, viu? E lembrando ao pessoal que hoje tem, vamos dizer o que é, hoje tem brinde, né? Hoje tem camisa do Inter-referência. E você entra pelo Facebook, né? Pela nossa página aqui no Facebook, no Inter-referência. Na 96.9. Está vendo aqui a camisa, a bela camisa aí do nosso Inter-referência. E você vai participando, ligando 3631-193. 3631-193. E vamos aqui no final do nosso programa. Aula bela. E ele vai ter o que? E vamos lá, pessoal, de cá já ficaram aquele clima, aquela ansiedade. E teremos hoje o nosso Inter-referência no Tchum. E que esforço e mesmo nós temos, também a volta da esperança. E vai ter também a tradução hoje, gente. A tradução hoje, por semana, está bom demais. O que você falou que hoje vai ter uma surpresa. Eu sei que estão sabendo aí, estão me falando que vai ter uma surpresa aí na tradução, né? Também. Vai ter surpresa aí, vai ter surpresa aí, nem o mês, nem o mês, não sei. Então, a galera vai ter uma surpresa aí na tradução. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Na aula, na aula, na aula, na aula, na aula, na aula, ele chegaria para eles. Eu não sei para isso. Ele não chegou em geral, mas... Olha, eu não sei. Você pode ficar à vontade também, mandar um abraço para toda a Tibaú, não é, Padre? Exato. Manda a boca, ele tem que ser pela aula, né? O Padre, eu posso ficar à vontade pela mostrada do lotamento Ismael Vasconcelos, O pessoal também do lotamento Sapucaio e do lotamento Araúna, eles estão utilizando aqui a 96. Pronto, o que ele vai agora? Vamos. Olha o força para a sua, todo o pessoal lá da UNA. E daqui a pouquinho, da UNA, rapaz? Da UNA. Eu não sei o que eu ia me marcar pra esse salário. Não, 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 não. Entendi, não. Vai, 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 vai. Vamos lá, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vamos lá, vai, 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 vai. Da UNA, a UNA. UNA. E aí, abraçando o pessoal da São Paulo e da Bóquio, então, para aqueles meus, você, por essa, pela nossa apresentação, o tempo é isso, eu estou falando, já que ele trouxe, eu estou falando, o Léu, eu estou falando, o Léo, eu estou falando, eu não sou falando, eu estou 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 falando. No mês passado quase que o... porque eu estou aqui, eu enlouquecia, né? Hoje eu não vejo, hoje o que eu não vejo, não vê, hoje o que eu não vejo, né? É, hoje é, hoje é, é, hoje é, da madrugada, eu não estou com o trabalho, é, isso quando é, rapaz, será que esse eu conter como meio que... o 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 E aí, olha, é 10 horas e 7 minutos e hoje tem uma coisa interessante do programa de hoje, o final do Max tá indo daqui a pouco. A fechadura do programa.